Esses dois adolescentes têm muitas coisas em comum. Estudam na mesma escola, cursam o ensino médio e têm praticamente a mesma idade. Mas infelizmente existe outra semelhança, o medo de morar no Guará. Deu medo porque eu mudei pra cá recentemente, faz três meses no máximo que eu mudei. E vários amigos meus que eu conheci aqui nesse tempo já foram assaltados. O outro adolescente ainda conta que foi assaltado duas vezes em menos de um mês. É muito ruim porque a gente sabe que eles vão roubar, vão pra delegacia e praticamente no mesmo dia vão ser liberados. Marina mudou do Lago Sul para o Guará há pouco mais de um mês e está assustada. Eu me vejo realmente presa dentro da minha própria casa, com receio de sair de casa do trabalho pra garagem do meu prédio. Assim que tem que ser, senão a gente é assaltado. Para o delegado da cidade, a impunidade faz crescer o número de crimes. É um fenômeno que vem acontecendo no país como um todo, principalmente por conta de um desvio de valores, um desvirtuamento de valores que nós temos hoje. A legislação acaba sendo bastante benéfica, não só aos menores infratores, mas aos criminosos de toda espécie. Como se nós vivêssemos num estado, como se nós vivêssemos num país que fosse socialmente e economicamente evoluído. O que não é verdade. Então não é um fenômeno pontual aqui no Guará. É um fenômeno que acontece em todo o país, infelizmente. E ainda de acordo com o delegado, pelo menos três ocorrências de roubo são registradas por dia aqui no Guará. E 90% dos casos tem envolvimento com o tráfico de drogas.